Atenção, essa vai virar, Marietu Não diga o que? Atenção, ela diga, Marietu Começa, te diz o que? Marietu, tira a mão Marietu, Marietu, Marietu Marietu, vai do bom Vem, 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 vem Marietu, danse, Marietu, danse, danse, danse Danse, 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 danse Marietu, eh Marietu Ah, Marietu, puxa no cara Marietu, eh Marietu Música 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 Música